Música O governador Jorginho Melo virá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina nesta terça-feira para fazer a leitura da mensagem anual aos deputados estaduais. A sessão especial será realizada a partir das 15 horas no plenário do parlamento e deverá ser acompanhada por parlamentares e representantes de outros poderes como Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público. Realizada anualmente sempre no início de fevereiro, a leitura da mensagem do governador está prevista na Constituição Estadual e marca a abertura oficial dos trabalhos no parlamento. Durante a cerimônia, Jorginho Melo deverá reforçar a importância de executivo e legislativo conviverem em harmonia. Também deverá falar sobre a meta de ter um governo que promova uma sociedade unida e que se preocupe verdadeiramente com as pessoas. A sessão especial de leitura da mensagem anual do governador será transmitida ao vivo pela TVA e pelo canal no YouTube da Assembleia Legislativa.